O termo lacração surgiu em dezembro de 2013, quando Beyoncé lançou sem avisar um álbum novo. Algum influencer LGBT disse que o álbum dela lacrou o de todas as inimigas, e a expressão pegou. Mas com o tempo, o significado dela mudou. Lacrar virou sinônimo de sinalizar virtude, geralmente falso ou hipócrita, para ganhar curtidas e visibilidade, ou seja, coisa de esquerdista. Agora, a Paquita Sênior do Lula, Eliane Canhotede, quer dar um novo significado à expressão lacrar. Segundo ela, lacrar é se manifestar contra a fraude em eleições e o assassinato de um povo. Sim, ela disse isso. E claro, virou piada. Ainda não se descobriu um jeito de aliviar a dor no bolso e na alma de se viver num país dominado pelo PT. Mas pelo menos já dá para se livrar de outras dores, as das juntas e articulações. É só tomar o Nato Shark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito para tratar dores nas juntas e articulações. Muitos inscritos aqui do canal já compraram, tomaram e aprovaram. Olha só! Nato Shark tem ação 24 horas por dia. Alivia a dor durante o dia e regenera as cartilagens e fortalece os ossos durante a noite. Ah, e Nato Shark é um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga a taxa de entrega. Além do mais, a Nato Shark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram um L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que nós. Então não perca tempo. Fique livre dessas dores chatas. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Nato Shark dia e noite, agora mesmo. A fraude nas eleições da Venezuela a favor de Maduro continua a dar tela azul nos dois neurônios dos esquerdistas. Depois de passar anos fazendo vista grossa para as atrocidades da ditadura venezuelana, os aliados de Lula e a velha imprensa tiveram como reflexo automático defender o bigodudo fraudador. Mas as imagens de Maduro tentando intimidar eleitores e depois mandando a polícia executar manifestantes foram impossíveis de serem escondidas ou negadas. Maduro prometeu um banho de sangue e está cumprindo a promessa. Em seguida, a escalada de países condenando a fraude e reconhecendo a vitória da oposição foi colocando os aliados de Lula contra a parede. O fato de que Stalinácio passou dias em silêncio com medo de abrir a boca também pesou. A velha imprensa, sem o briefing do chefe dela, simplesmente não sabia o que dizer. Quando Stalinácio e seu assessor especial de assuntos internacionais, Celso Amoral, digo Amorim, resolveram abrir a boca, foi como já se esperava, para passar aquele pano para o Maduro e ganhar tempo para que ele pudesse falsificar as atas eleitorais. Tem uma briga, como é que vai resolver essa briga? Apresentar a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso. E se você ainda tem dúvidas sobre o apoio e a lealdade de Lula para com o Maduro, basta saber isso. A resolução da OEA sobre a fraude eleitoral do ditador da Venezuela que obriga o bigodudo a oferecer provas de sua vitória não foi aprovada por causa de um voto. A abstenção do Brasil. Que vergonha. Gracias, Bolívia. Brasil, adelante. Abstenção. Thank you. A verdade é que se Lula se opor a Maduro, o bigodudo vai dar com a língua nos dentes sobre o que os dois já aprontaram. Além do mais, como não apoiar Maduro? Lula tem o governo do amor, Maduro é o guerreiro do amor. Simplesmente sou Nicolás Maduro. Eu sou apenas Nicolás Maduro. Estudiante, trabalhador, sindicalista. Constituyente, diputado, canciller. E atuas por amor. E tudo isso por amor. Isso sim. Sou um guerreiro do amor. Agora eu sou um guerreiro do amor. Não sou um diletante do amor. Não sou um que dileta o amor. Aunque me gusta muito a poesia. Gosto da poesia. Não me quedo solo na poesia. Eu não fico somente na poesia falando do amor. Mesmo com todas essas demonstrações que Lula tem feito de amor e apoio a Maduro, os esquerdistas querem que você não acredite em seus próprios olhos. O briefing chegou a eles deve ter sido algo assim. Sim, o Lula apoia Maduro, mas como isso queima demais o filme, vocês devem fazer o povo acreditar que o Lula não tem nada a ver com Maduro. Que trabalho difícil, hein? Não deve ser fácil acordar todo dia e falar em frente às câmeras que o céu é vermelho e a grama é azul. Mas eles tentam. Alguns mais desesperados, como Randolph, disseram que Maduro é igual a Bolsonaro. A oposição queria no Brasil um regime de Maduro com Bolsonaro. E o que o Maduro está querendo na Venezuela é um regime dele próprio, é um regime bolsonarista com Maduro. Engraçado, se o Maduro é de direita, por que será que o Randolph andava com o Maduro? Estranho, né? A verdade é que ninguém é tão ingênuo a ponto de cair nessa. E Maduro vai sendo colocado contra a parede pelo mundo civilizado, o que aumenta a vergonha de Lula, que continua de mãos dadas como ditador. Os Estados Unidos, em seguida, reconheceram a vitória de Gonzalez e a fraude eleitoral do ditador Maduro na Venezuela. Na prática, o mundo democrático reconhece a ditadura venezuelana enquanto o mundo ditatorial legitima a fraude de Maduro. O Brasil é parte do bloco de ditaduras que aprova a fraude de Maduro e o massacre do povo venezuelano. O Brasil do PT legitima a vergonha de brasileiros de terem um governo que entra para o esgoto da história de tiranos que fraudam eleições e escarram no povo e na democracia. Mas alguém ainda acha que deve passar pano para isso. Alguém ainda acha que Lula está passando pano para Maduro porque é prudente e sofisticado e quer evitar caos e violência. Esse alguém é a comentarista da Globo News e chacrete do Lula, Eliane Canhotede, digo, cantanhede. Eu tenho uma informação quentinha de hoje, eu acho que ainda ninguém deu isso, que é o seguinte, em sua própria defesa, o Itamaraty, o Palácio, enfim, o governo brasileiro diz o seguinte, os países que foram para cima já no primeiro momento, batendo no Maduro, ficaram sem representação na Venezuela. Sete deles, hoje, dois, a Argentina e o Peru, que foram expulsos da Venezuela, os seus diplomatas foram expulsos, ambos, Argentina e Peru, pediram socorro ao Brasil para representar os interesses dos dois países na Venezuela. Até porque tem seis opositores do Maduro que estão recolhidos dentro da Embaixada da Argentina, que foi fechada. Então, o Brasil agora vai ter que socorrer esses dois países que fizeram aquela lacração de bater de frente logo no primeiro momento. Então, o Brasil está vendo que a situação é gravíssima, mas diz que precisa ter calma e responsabilidade porque alguém tem que continuar conversando e tentando entender as reais intenções do Maduro. Agora, o problema é o seguinte, tudo isso tem tempo, porque se virar um banho de sangue, a coisa muda toda de figura. Olha o nível de comentário da velha do disjuntor. O pôr-se à fraude eleitoral descarada agora é lacração. Exigir o respeito aos cidadãos e a apresentação das atas eleitorais é lacração. O povo sendo massacrado lá e essa cover da Hebe falando em lacração. Cinco dias desde as eleições e até agora o ditador Maduro ainda não apresentou as atas. Se o CNE já o diplomou como vencedor, é porque supostamente já possuem todas as atas. Por que não apresentam tudo? Pede para essa senhora ter calma e tranquilidade lá na Venezuela, tomando tiro e sendo sequestrada pelo regime do ditador Maduro, que fala mais infeliz, insensível e imprestável. Mas o que esperar da mulher que já disse coisas como essas? Sem Bolsonaro, Lula recebeu a faixa, lindamente, de representante da diversidade brasileira. E chorou. O Brasil voltou. Lula montou uma equipe que traz competência, segurança, diversidade e o necessário equilíbrio de forças políticas. Um viva especial para as onze ótimas ministras. É animador. Um grande discurso, um discurso histórico sobre o novo tempo de paz, amor e esperança. Sucesso, Lula! Não é à toa que essa aí é até convidada para o aniversário do Zé Dirceu, né? É cada vez mais vergonhoso o papel da Globo News e seus funcionários. Os jornalistas chamam de lacração um país se posicionar corretamente e denunciando uma ditadura brutal e sua fraude eleitoral. E ainda tem quem chame isso de imprensa profissional. Mas isso faz parte do plano. Países oficialmente se oporem à ditadura, para ela é lacração. Idosos rezando na praça dos três poderes, para ela é terrorismo. A primeira parte da guerra é a corrupção da verdade e da linguagem. É nosso dever impedir que a linguagem seja corrompida pelos esquerdistas. É nosso dever chamar as coisas pelo que elas são. Senão, a gente vai estar aceitando jogar um jogo cujas regras foram criadas pela esquerda. Muitas autoridades da América do Sul são reféns do Maduro. Os longos anos de parcerias deixaram muitas provas de crimes do Foro de São Paulo. Como efeito colateral, os povos desses países agora também se tornam reféns do Maduro. Está na hora de entender que Lula e o PT nunca abandonarão o bigodudo e a narcoditadura venezuelana. Tudo o que o regime estalinácio fizer será no sentido de proteger o Maduro. O PT opera dessa forma há uns 25 anos e não vai mudar. Esse comunicado de exigência das atas eleitorais, feito em conjunto com a Colômbia, comandada por um ex-guerrilheiro comunista e pelo México, nas mãos da extrema esquerda, serve apenas para o regime chavista ganhar tempo. Nesse momento, até os dois neurônios da Talília Petrone sabem que Maduro promoveu uma fraude grotesca. Ou seja, a única posição moralmente correta é denunciar a fraude e exigir o fim desse regime ditatorial e assassino. Mas a Canhoteide acha que é lacração. A reação da internet, você já imagina, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A verdade é que se Maduro cair, o chefe de nove dedos dela corre riscos de cair também. Esse é o desespero. Dona Canhoteide, a única lacração que a gente quer ver é a lacração da sua boquita. Agora é ditadura, agora é Lula, um projeto de ditador que deu certo. Lula, o maior apoiador do banho de sangue na Venezuela. Agora é Lula. Chora, chora bolsominion. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Aplausos.